Boa noite, pessoal. Atendendo a mais um pedido de resgate, estou aqui com a equipe da Unguerca da Fé para realizar o resgate deste gatinho aqui. Ele é um gatinho que está com um ferimento bem grande na região do pescoço, no início das costas. Vou tentar mostrar melhor para vocês. É um gatinho que é um pouco arisco, precisará ser ressocializado e receber todos os cuidados necessários para que ele se recupere. Então, você que está assistindo esse vídeo, de repente, a gente não sabe se é um gatinho que tem dono, que estava já recebendo algum tipo de tratamento, então colabore, compartilhe este vídeo e você que deseja ser padrinho deste animalzinho, entre em contato conosco através do 9988-98178. Então, conto com a colaboração de todos vocês. Muito obrigada!